A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e a Caratá pela realização desse importante evento que marca o lançamento da campanha Trans não é doença, despaturalização das identidades trans. Cumprimento a todas as pessoas trans presentes que diariamente resistem e lutam por uma saúde e um mundo mais equânime e justo. Em nome destas pessoas, eu cumprimento a todos presentes. Os princípios basilares do SUS, Universidade, Integralidade e Equidade, não devem estar apenas em papel, mas sim no cotidiano de todas as pessoas. E, obviamente, isso se aplica às pessoas trans que necessitam de atenção especial pautada na equidade. Muitas pessoas trans são afastadas dos serviços de saúde pelo não respeito ao nome social, identidade de gênero e também por fruto do despreparo e de preconceitos arraigados em profissionais de saúde que são perpetrados institucionalmente no nosso serviço de saúde. assim como um olhar patologizado às pessoas trans, vista apenas como usuárias e usuários que demandam serviços de psiquiatria, psicologia, endocrinologia e questões sempre relacionadas às ISD, HIV e AIDS. Se uma pessoa trans entra no serviço de saúde, a primeira pergunta que fazem é, você vem fazer um teste de HIV? Ademais, outras condições socioeconômicas, advindas do afastamento de pessoas trans das escolas e universidades pela transfobia desses espaços, também contribuem para essa questão. nós do departamento de infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS e hepatites virais, damos especial atenção às questões do nosso escopo de trabalho e de fato a população trans hoje ela é desproporcionalmente afetada pela epidemia de HIV e de sífilis. Mas sabemos que o que leva a este quadro não são meramente práticas sexuais desprotegidas, mas também o contexto da alta vulnerabilidade, levado por fatores estruturais da nossa sociedade em que infelizmente ainda muitas pessoas trans estão inseridas. Mas sabemos que essa não é a única demanda das pessoas trans e por isso trabalhamos pelo fim da epidemia, mas trabalhando nas demandas de saúde num contexto de atenção integral às pessoas trans. Portanto, apresento aqui algumas das ações que visam contribuir na melhoria do acesso das pessoas trans ao serviço de saúde e que são desenvolvidas pelo nosso departamento. Lembrar que o dia 29 de janeiro, por exemplo, o dia da visibilidade trans, ele foi instituído nesse país pelo departamento em ampla parceria com o movimento de pessoas trans. Pela primeira vez na história do país, nós teremos até o final do ano dados específicos da saúde e da vulnerabilidade às IST, HIV e AIDS, dessa vez eu não enganei, e a partir de virais na população de mulheres trans e travestis no Brasil, através da pesquisa Divas, que vai contribuir em muito para que possamos planejar a execução e executar ações mais efetivas na saúde coletiva para pessoas trans. A questão do silicone industrial e hormônio está sendo trabalhada pelo departamento, em conjunto com outras áreas do Ministério da Saúde, estados e municípios, na perspectiva da redução de danos, com oficinas nos territórios com trabalhadores e gestores de saúde e também em reuniões temáticas para tomadas de decisão. A estratégia Viva Melhor Sabendo vem testando populações chaves, como a população trans, pela metodologia da educação pelos pares, aumentando a possibilidade das pessoas trans conhecerem seu estado sorológico. Os apoios às ações da sociedade civil são historicamente realizados pelo nosso departamento, através de editais públicos, presença de técnicos no evento de sociedade civil e das pessoas trans em nossos eventos, inclusive em grupos de trabalho que acessoram o nosso departamento. Outra grande novidade foi a inserção nos campos de nome social e identidade de gênero, nos vários instrumentos, inclusive nos instrumentos de dispensação da terapia antirretroveral, PEP e PREP. Por fim, a nossa menina dos olhos e que ganhou carinho da sociedade civil, do movimento trans do Brasil, inclusive por ter sido construída em parceria com a sociedade civil, foi o nosso WebDoc Pop Trans, que teve seu primeiro capítulo lançado em 29 de janeiro, o último, e o segundo e último capítulo, já em fase de produção. Além disso, estamos produzindo pílulas de vídeo sobre o uso de PREP por pessoas trans, visando a melhoria do acesso dessas pessoas a essa tecnologia de prevenção. Todas essas ações visam a melhoria do acesso à saúde às pessoas trans, preenchendo lacunas históricas. Essas ações são na perspectiva da não patologização das identidades trans, o que não significa abdicar de cuidados médicos, psicológicos e psiquiátricos, mas sim de continuar esses acompanhamentos de modo a compreender as várias formas livres de ser e existir. Obrigada. 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 Obrigada.